Ó, eu visitei, Nerivan Silva visita, eu visitei a fusão dos sindicatos porque o trabalhador anda atravessando diversos problemas, desemprego agora e teve uma fusão de quatro sindicatos, se juntaram em pró do trabalhador e eu fui visitar pra conhecer, pra gente mostrar esse lado do programa e ver e foi legal com o novo presidente dessa fusão, o sindicato do fome, sindicato do latim, sindicato da alimentação, todo mundo e eu fui lá na eleição, conversei com o presidente, o Carlão, o Geraldinho, foi muito legal a visita, vamos verificar aí todo o acontecimento que aconteceu nessa fusão de quatro e um dos sindicatos em pró do trabalhador. Nerivan Silva, visita! Em 1990 eu estou no sindicato, então assim, é muita luta, é muito enfrentamento contra esse capital bruto, esse capital aí, esse capitalismo bruto que não respeita os trabalhadores, eles veem os trabalhadores como robôs, enfim, então a gente está aí sempre no enfrentamento pra buscar sempre a melhoria. Você acha que nós estamos chegando no momento que a máquina pode substituir o trabalhador pela máquina ou não? Não, isso não vai acontecer nunca, né? A máquina substitui totalmente, mas a máquina ela vai andar lado a lado, né? Hoje nós estamos falando das indústrias 4.0, então as indústrias 4.0, quem não conhece uma indústria por dentro, né? Se você entrar em qualquer fabriquinha aí, você vai ver que lá já tem um robozinho, já tem a maior parte mecanizada, né? Então as indústrias mesmo de ponta, no caso aí das montadoras ou até mesmo do setor de alimentação, as indústrias de ponta, hoje você entra dentro da empresa, a linha de produção ela é totalmente robotizada, né? Aí isso não quer dizer que os robôs vão substituir nós, jamais, mas vai ter uma concorrência aí muito grande. Leal ou desleal a concorrência? Ela é desleal, mas é necessária, porque nós estamos em transformação o tempo todo, né? As tecnologias hoje avançando bastante, então não tem jeito, ela é desleal e ao mesmo tempo necessária. Até porque a gente sabe que a gente tem que acompanhar a modernidade, acompanhar a tecnologia, né? Isso faz parte da raça humana que hoje está explorando outros planetas, então você imagina, né? A gente vai explorando, vai explorando, mas a raça humana não vai acabar, os trabalhadores não vão acabar. É lógico que se a gente souber usar muito bem esses robôs, esses maquinários, né? Para nós vai ser muito bom futuramente, né? Se souber usar, agora se deixar eles tomarem conta, daqui a pouco aí vai atrapalhar nós. Essa é a minha visão. Nós estamos aqui, enquanto estamos batendo esse papo, está mostrando algumas áreas do sindicato de alimentação, nessa junção agora, que nem a escola, que nem a academia e outras. O que o trabalhador, com essa junção dos quatro sindicatos, sobre colônia, sobre direito de trabalhador com o sindicato, ele perde alguma coisa ou ganha mais? Olha, essa questão mais assistencial do sindicato com os trabalhadores, ela vai diminuir um pouco. Ela vai diminuir um pouco, até porque, isso lá na época do Getúlio Vargas, quando começou a fazer essa abertura dos sindicatos, enfim, essa discussão que se fez na Constituição, enfim, aí colocou-se uma contribuição para que o sindicato desse uma assistência para o trabalhador. Assistência odontológica, assistência médico, ambulatório, enfim, colônia de férias. Só que agora, nesse momento de transformação que nós estamos vivenciando, então, nós não temos condições de ficar subsidiando esse assistencialismo. Então, hoje, o sindicato está passando por uma transformação, é por isso que nós estamos fazendo essa fusão, para a gente atender os trabalhadores na sua necessidade primordial, que é as cláusulas econômicas, o econômico, que é o reajuste, é uma cesta básica, enfim, o que envolve na cláusula econômica e no social. Então, é isso que nós vamos investir bastante agora. Maravilha, agora vou fazer uma pergunta para os dois, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o diretor, e o presidente. Eu vejo que os maiores países do mundo, desenvolvido, não usa o que o Brasil usa, que é o voto eletrônico. Estados Unidos não usa, Japão não usa, o sindicato está à moda também do papelzinho da folha. Você é contra ou a favor, seja politicamente, sindicato, tudo, no voto eletrônico, vocês estão no voto, o famosinho da antigamente? É, eu, assim, a gente sabe que eu fui candidato a deputado estadual por dois mandatos, não fui eleito, mas eu não tenho nada contra a urna eletrônica, eu confio nas urnas eletrônicas. Você confia? E por que os países Estados Unidos não usam? Eu não consigo entrar nessa... Mas os Estados Unidos não usam, outros países não usam, mas tem muitos países que usam já a urna eletrônica. Eu não posso afirmar para você quais são os países, mas são muitos os países que usam a urna eletrônica. Agora, os Estados Unidos tem um sistema que é antigo, que eles fazem a eleição lá, que é bem mais organizado do que nós aqui, isso nas urnas manual. Mas as urnas eletrônicas, nossa aqui, elas são confiáveis, tranquilamente, não tem roubo, como muitos falam, né, até tem uma passagem minha aí, que depois que terminou a eleição de deputado, o pessoal veio me procurar e falou, Carlão, olha, eu acho que aquela urna lá, você teve muitos votos e, enfim, você foi roubado ali, enfim, mas nada, foi nada, o pessoal não foi lá, não votou, entendeu? Então não tem, não tem, essas urnas eletrônicas são seguras, a gente acompanha mesmo, assim, antes, a forma, o método como ela é instalada, a gente acompanha como candidato, então não tem como fraudar essas urnas eletrônicas. Agora, aqui, no sindicato, nós estamos fazendo da forma manual, porque ainda não tem como você colocar as urnas aqui, não tem como a gente alugar a urna, sai muito caro, entendeu? A urna eletrônica sai muito caro a gente alugar, então a gente pega ali, como é chapa única, então nós estamos tranquilos e aí o trabalhador também já vai lá, eles param, votam, enfim, já confia na gente. O trabalhador, me explica esse conhecimento que eu não tenho, o trabalhador, ele é obrigado a votar ou ele é livre? Não, aqui ele é livre, ele, para ser associado ao sindicato, ele também é livre, ele é livre para ser associado. Tem trabalhador que vota nulo lá ou não? Tem, tem trabalhador, tem trabalhadores que escrevem, alguns lá desabafam também na hora, na cédula, né? Ah, o sindicato faz nada, ah, o sindicato é isso, sabe? Outros elogios? É, não, elogios não tem, aquele que vota é elogios, né? O que é? É um elogio ali, a gente considera como elogio, né? Mas são muito poucos, viu, Erivan? É muito pouco, né, Erivan? Muito pouco mesmo, se você pegar aí, de quase 10 mil votos aí, eu acho que poucos, né, chega a 50, mais ou menos assim, que vai lá, tal, faz um protesto. A democracia também é bom, né, serve, né? Não, mas serve, serve. A gente está aí para apanhar e, enfim, fazer o melhor que a gente pode para o trabalhador, né? Quando você quer apanhar, é só virar situação, né? É, porque assim, a oposição, a situação quando está no poder, a oposição quando está fora, é bom a oposição ser forte, né? Porque faz você crescer, porque senão você cai num comodismo, né? Se não tiver oposição, você cai num comodismo e aí é ruim para todos, né? Como é que você cresce? Você não cresce quando você não tem oposição. Tá certo, tá aí. E, Geraldinho, a mesma pergunta eu faço para você, sobre eleições, sobre a urna, tudinho, você tem a mesma opinião do nosso presidente? Ô, Nery, vamos para você ver que as divergências são importantes. Eu já tenho pensamentos de forma totalmente diferente quanto à urna eletrônica. Se os caras têm condições de hackear o Moro, o que eles têm condições de fazer com a urna eletrônica? Tem condições de mandar o voto para que eles quiserem. É opinião minha, que eu acho que a urna eletrônica, no Brasil, não é segura, porque os hacke fazem delas o que eles quiserem. É, eu também, é. Só a opinião, o legal é isso, né, Carlão? Essa é a democracia. A opinião, o Brasil, o direito de imprensa, de tudo isso. Agora, Carlão, e esse novo momento que o Brasil vive, você assumindo esse cargo amplo de quatro sindicatos, juntamente com a diretoria, Geraldinho, tudinho aí, essa política atual que estamos vivendo aí, o sindicato saiu de um presidente, e uma presidente que era bem ligada ao sindicato, que era o Lula, era a Dilma. Agora nós temos o Bolsonaro aí, que fala o que quer... O que você acha de tudo isso? É assim, o mundo está em transformação, né? E aí, a gente tem que ir junto com essas transformações, a gente não pode ficar para trás. Agora, é lógico que nós temos um presidente hoje, como o outro que saiu também, que foi o Temer, eles jogam com o capital, eles jogam com a elite, eles não jogam com os trabalhadores, eles não gostam de nós, né? É bem a verdade, né? Eles gostam de nós produzindo para eles, mas eles querem que a gente produza para eles de graça. Se você... Agora eu vou pegar aí, posso pegar o presidente aqui? Se você fosse presidente do Brasil hoje, você é presidente de um sindicato, de uma coligação, se fosse presidente hoje, você daria o indulto para o Lula? Peguei firme agora. Sim, eu sou lulista. Daria o indulto para ele? Dou, 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 é lógico, tranquilo, pela mente, né? Até porque o Lula fez muito por esse país, o Lula ajudou muito o povo. A política dele foi uma política social. O sistema nosso que está aí, hoje, político, é corrupto. É corrupto. Qualquer um que está lá é corrupto. Eles vão se corromper. Eu dou um exemplo para você dos deputados. Os deputados federais, a maioria deles não gastaram menos que 20 milhões para se elegerem. A maioria, nem todos. Os que já estão lá. É, então, já tem um sistema. Aí o cara gasta 20 milhões para se eleger. Então, o que ele vai fazer? Numa votação com o presidente, num projeto do presidente, ele vai ter que tirar esse dinheiro que ele investiu na campanha. Então, isso daí já é uma corrupção. As empresas que bancam esses candidatos, depois elas querem algo em troca. Então, nós estamos falando de corrupção. Então, o sistema nosso hoje é corrupto. Então, eu não posso, assim, falar que o Lula ficou isento desse sistema. Não, ele estava nesse sistema. Mas, mesmo com toda essa corrupção, tudo o que aconteceu, ele foi um presidente que olhou muito pelos pobres. Eu sei muito bem. Eu também fui beneficiado muito. A minha categoria foi beneficiadíssima. Até porque os trabalhadores, a maioria da minha categoria, vieram do Nordeste. Assim como eu vim de Garapava, muitos vieram do Nordeste. Vieram de outros lugares do país. E aí você vê que, você via, né, naquela época, que os trabalhadores, quando iam viajar para o seu estado, para as suas cidades, eles iam de avião naquela época do Lula. Carlão, agora nessa junção de quatro sindicatos, quem são? Vamos repassar aí os sindicatos agora nos quatro em um. Porque tinha aquele som, Geraldinho, que era três em um. Lembra do som três em um? Lembro, claro. Agora não é três em um, é quatro em um agora, que é o caso aqui do sindicato, né? É, agora é quatro em um. Assim, como eu disse, a relação capital e trabalho está em constante transformação. Então, muitas empresas estão se fundindo, fazendo fusões, aquisições. Muitas empresas estão fechando as portas. Nós tivemos, só no estado de São Paulo agora, o ano passado, até agora, mais de 2.300 empresas que fecharam as portas. Então, o sindicato também tem que se mexer. Nós não podemos ficar do jeito que nós estamos trabalhando individual. Nós temos que fazer essa junção, que nós estamos fazendo aqui, para buscar dar um melhor atendimento para o trabalhador. Porque o trabalhador precisa. O trabalhador precisa. O trabalhador é a parte mais fraca na relação capital e trabalho. Então, ele precisa de uma assistência mais, uma presença mais forte do sindicato. O sindicato está lá, lutando, defendendo os interesses dos trabalhadores. Então, quando você faz essa fusão, você fica mais forte para enfrentar o empresário, para enfrentar o capital. O capital é bruto. O capital não está nem aí com o ser humano. O capital não está nem aí. O capitalista, ele não está nem aí com o trabalhador. Então, o sindicato tem que estar ali, forte e atuante. Então, essa fusão, ela vem de encontro com esse anseio da categoria. Hoje, o sindicato, a gente dividir nesses quatro, quais são as áreas dos trabalhadores. Por exemplo, falamos de alimentação, do laticínio. Quais são as categorias de trabalhador? Consegue lembrar alguns para destituir? Sim. As categorias, elas são várias, né? Programa Festa Popular, Nele e Ivan Silva visita. Nele e Ivan Silva visita. Já visitamos Leonardo. Aliás, quero agradecer ao grande Serjão, que nos recebeu na sua casa, no Alto da Cantareira, e foi extraordinário, muito comentário, Leonardo, agora diz que quer que vá lá em Goiânia, comer um piqui, mas ele fazia esse bate-papo. Mas hoje, o programa Festa Popular, nós fazemos essas visitas, visitando artistas famosos, mas também visitando hoje, eu creio no meu conhecimento, um fato histórico. O sindicato anda atravessando situações, lutando pelo trabalhador. Mas tem algumas decisões acontecendo aí, no meio sindical, e eu estou aqui hoje visitando o sindicato do Laticínio, da Alimentação, ao meu lado esquerdo, Geraldinho, presidente do Laticínio, ao meu lado, aqui direito, esquerdo, direito, está aqui o Carlão, da Alimentação, mas parece que tudo isso, a união, está fazendo a força. É isso, Geraldinho? É isso, Nele e Ivan Silva, é um prazer, é uma satisfação estar aqui, falando aos trabalhadores, a qual representamos. Eu era presidente, agora o presidente é o Carlão. Quer dizer, ele era, significa que a partir de agora, ele está perdendo o posto agora, mas é por uma causa justa. É a partir de amanhã, porque hoje e amanhã, está ocorrendo as nossas eleições, e é uma eleição unificada, a qual estamos incorporando, dois sindicatos da alimentação, ao sindicato do Laticínio, que vira sindicato dos trabalhadores, na indústria do Laticínio, e a alimentação de São Paulo. Esse fato já tinha acontecido antes, porque você antes já tinha juntado a Laticínio, e juntou o sindicato do Fumo. Agora, por que de tudo isso? Nós já vamos falar com o Carlão também, explica para o trabalhador entender, essa junção, o porquê, esse acontecimento, para depois nós ver o que vem, com certezas, lutas maiores para o trabalhador. Isso é fato histórico, em primeiro lugar, tem que deixar as vaidades de lado, porque de quatro sindicatos, hoje nós estamos fazendo um. Deixamos as vaidades de lado, estou até brincando que o Carlão é o nosso presidente, mas vai ser, de fato e de direito, o nosso presidente, porque eu deixo o posto de presidente do sindicato, e vou também estar integrando a diretoria, como diretor financeiro das instituições, para junto melhor representar o trabalhador. Essa incorporação das quatro entidades sindical, é para formar uma única, e com mais condições de melhor representar os trabalhadores da nossa categoria, a qual nós representamos. Que coisa legal, né? Você vê. Agora, há quantos anos o sindicato do laticínio existe? Em que ano foi fundado? Você está há quantos anos? É muito importante, essa sua compreensão, de juntar-se, para ficar mais forte. O sindicato dos trabalhadores nas indústrias de laticínio, ele foi fundado muito antes que eu nasci, porque eu sou um cabra jovem ainda. Ele foi fundado em 21 de setembro de 1946. Quantos presidentes até o Geraldinho? Olha aqui, passou vários, Santos Bombadilha, depois veio Luiz Tenor de Lima, José Ferreira Horas, Pedro... O Tenor é o Tenorinho? Tenorinho, Tenorinho, em 1954 a 60, que ele foi presidente desse sindicato. Ele saiu no golpe de 64, depois entrou José Ferreira Hora, que tirou os interventores. Aí depois sucedeu o Pedro de Almeida, e aí depois eu tive a felicidade de ficar de 95 até amanhã na presidência do sindicato. E o Tenorinho, uma pessoa que nos partiu, não deixou, mas foi meu colega de rádio também, eu tinha programa, ele era das sete às oito na rádio imprensa FM, segunda a sexta, e eu, ele era das sete às oito, eu das sete entregava para ele. Um grande representante, o trabalhador também, não é? Deixou um grande legado aqui para os trabalhadores, porque tem conquista, como o décimo terceiro, e outras conquistas, participação do lucro e resultado, que tem escrito no livro de ata de assembleia de 1954, aqui, a luta do Luiz Tenor de Lima, em favor dessa grande categoria que nós representamos hoje. Quer dizer que o programa Festa Popular está fazendo parte também de um momento histórico, porque nós estamos aqui no dia da eleição, já, o programa é gravado, então nós estamos fazendo quase que uma, suposto, uma transmissão de cargo aqui no Festa Popular. Você está sendo privilegiado em poder estar esse momento junto com o Carlão e o Geraldinho, porque é um momento histórico, porque as vaidades falam muito alto, e nós, aquilo que eu já disse, nós deixamos as vaidades de lado, e hoje, a partir de amanhã, que hoje a eleição ocorre, hoje e amanhã, e amanhã, após as dezesseis horas, o Carlão será empossado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indúdia de Laticínio e Alimentação de São Paulo, que nós vamos juntos representar todos os trabalhadores em São Paulo, Grande São Paulo, nas empresas de alimentação e laticínio, açúcar e café. Bom, como o programa é gravado, eu vou falar agora com o nosso presidente, é, porque o programa passa no sábado aqui, terça, quarta-feira, Carlão. Aí, tudo bem? Se considera o primeiro a perfeir mão como o novo presidente, tanto de qualquer um, é gravado, pode ser, né? Ah, tá legal. Então, Neryvã, é... Primeiro, antes, desculpa, de você falar, você é natural de onde, nasceu aonde, como é que é a sua história no sindicato, vocês são vários anos, diversos, mas aonde nasceu o Carlão? De onde veio? Por que incorporou? Por que esse movimento sindical? Rapaz, eu vim de Igarapava. Igarapava, estarei em Igarapava, dia sete, ó, estarei em Igarapava, dia sete de setembro, estarei em Igarapava, é na sua cidade, ó, sete de setembro. Fala pra nós aí. Tem um palhão lá, com o busão de forró lá, já no clube esqueceu, vamos estar em Igarapava, sete de setembro, já é propaganda. Tá vendo? O convite já tá feito. Tá feito. Um camarote pro Carlão aí, lá em Igarapava, busão de forró, fazendo o melhor do forró mesmo. Então, Nerivan, nós, eu sou de Igarapava, eu vim pra cá, em busca de oportunidade, assim como muitos outros, né, irmãos e irmãs que vêm pra cá, em busca de oportunidade. Então, comecei a trabalhar numa empresa, no setor da alimentação, depois fui pro sindicato, e eu tô no sindicato, desde 90. Você tem aqui no setor da alimentação, né, que todos nós aqui somos alimentação, mas por ramo de atividades, você tem os laticínios, que aí você tem, você tem o leite, os derivados do leite, você tem o fumo, muitas pessoas perguntam, mas é mau fumo? Por que o fumo? Aí falaram que o fumo tá enquadrado, na alimentação, porque ele entra pela boca, aí eu falei, então tá, né, vamos lá, então deixa o fumo aí, a gente luta pelos trabalhadores. Essas casas que tem tabacaria, tá em fumo. Tudo, tabacaria, essas empresas que fazem cigarro, tudo tá enquadrado, no setor da alimentação, né, aí você tem o setor do trigo, milho, soja, aveia, arroz, né, você tem aí, balas, doce, cacau, né, que é o chocolate, sorvetes, enfim, tudo, tudo, tudo que a indústria de transformação, é, desse segmento, desse ramo faz, então tudo nós, tudo nós representamos esses trabalhadores, setor de frigorífico, setor de carnes, né, setor de bebidas, então tudo isso aí é alimentação, e aí laticínio, enfim, então são ramos, e atividades que nós, hoje, administramos essa categoria, ou seja, lutamos pelos trabalhadores dessa categoria. Geraldinho, nos anos que você teve de presidente aqui na, no Laticínio, se chegou algum momento que poderia, é, parar, você acha que o sindicato pode, pode, com esses governos meio malucos, pode chegar uma hora, chegar numa situação de parar o trabalhador, perder, esse grande, é, defensor dele? eu até acreditava que poderia acontecer, mas para que isso não acontecesse, a gente já deu um passo à frente, fazendo essa incorporação desses, mais dois sindicatos, que nós já era em dois, para virar os quatro e um, para poder ter essas condições, de não acontecer o pior, em defesa dos interesses dos trabalhadores, eu sei que é muito difícil, quando você fala, porque tem muitos dirigentes sindicais, que ele senta na cadeira de presidente, e ele acha que ele tem que morrer presidente, não é o nosso caso, que nós deixamos a vaidade de lado, e fizemos essa incorporação, deixamos, eu deixo a presidência, e outro companheiro do, do Estia também deixa a presidência, e o Francisco já tinha deixado do fumo, e o Carlão, é o único presidente do quatro e um, para melhor ter condições, de representar os trabalhadores, e quem não pensar assim, claro, tem vida curta, pode acontecer o pior. É pular 20 anos à frente, nesse projeto de vocês, é pensar na frente, não pensar lá atrás, tem que realmente, o que o Jairzinho fala, ter essa logística, para atravessar essa fase difícil, que nós estamos vivendo, não é, Carlão? É, eu, você sabe que, que nós, nós procuramos, acompanhar, como que se dá a relação capital e trabalho, nos outros países, então, nos Estados Unidos, eles tiveram a transformação também, na relação capital e trabalho, ratificando a convenção 87 da OIT, isso na década de 80 e 90, e o sindicalismo, na época, era o mesmo modelo, né, que nós temos aqui hoje, então, com essa transformação que eles tiveram, a pluralidade sindical, então, melhorou muito, né, a luta dos trabalhadores, junto com o sindicato, melhorou muito, até porque, eles fizeram sindicato nacional, do setor da alimentação e comércio, né, então, nós fomos lá buscar, essa experiência, já trouxemos, os companheiros, da UFCW, que é dos Estados Unidos, aqui, para falar um pouco, né, sobre, sobre essa transformação, sobre essa mudança que eles tiveram, já trouxemos também, uma especialista, da Espanha, né, uma reitora de universidade, Castilha de La Mancha, para também, né, dar uma explicação, mais ou menos, como que foi, essa transformação, na relação capital e trabalho, lá também, na Espanha, enfim, então, a gente está procurando aí, se aperfeiçoar e aprimorar, se adequar, isso, e se adequar também, a essa nova realidade, do movimento sindical, então, a tendência nossa aqui, é ter um sindicato, da alimentação nacional, nacional, com contrato coletivo nacional, essa é a tendência nossa, então, o que nós estamos fazendo aqui, essa junção, essa fusão, já é, né, já é com a visão, de futuramente, fazermos o sindicato, dos trabalhadores da alimentação, a nível nacional. Tá aí, isso é o Festa Popular, Ney de Ivan Silva Visita, eu quero aqui agradecer ao Geraldinho, que continua nessa luta incansável, e teve essa, um homem inteligente, que descobriu a fórmula, que essa é a fórmula, junto com o seu, seu pessoal, com os seus parceiros, seus sindicatos, que a união faz a força, né, Geraldinho? A união faz a força, e nós unidos e organizados, juntos somos mais fortes, só para entender, essa incorporação desse sindicato, nós discutimos isso, no mínimo, há uns seis, há oito anos, nós já vem, um namoro de longe, agora o namoro se aproximou, e deu casamento. Virou realidade. Virou realidade. Tá bom, Geraldinho, obrigado, você conferindo aí, esse social, do Festa Popular, quero desejar o Carlão, ao Geraldinho, a todos os trabalhadores, que vocês com certeza, com essas ideias, com esse pensamento positivo, só quem tem que ganhar é o trabalhador. Obrigado, viu? Falou, Nerivan, agradeço você, agradeço o Geraldo, que confiou em mim, a presidência do sindicato, que ele era presidente, e assim, os trabalhadores estão participando, dessa nossa incorporação, tanto é que estão gostando, nós fizemos todos os ritos, como o Geraldo falou, há oito anos, que a gente já vem discutindo, essa fusão, e agora está chegando, na reta final, mas assim, tudo com a participação dos trabalhadores, tudo com o consentimento dos trabalhadores, eles estão vendo isso com bons olhos, e nós também sabemos, que o que nós vamos fazer daqui para frente, é dar continuidade, naquele trabalho forte, lutando em defesa, da classe trabalhadora. Importante o que o Carlão falou, não é uma decisão deles, é com o apoio do trabalhador, que é a parte mais importante, que precisa do sindicato. Obrigado, viu? Sucesso. Obrigado, obrigado. Só para finalizar, quantos anos é o mandato? Cinco anos. Aí vem o Renova, o tal. Sim, sim, aí tem outra eleição. Tá bom, Geraldinho. Obrigado. E aí, as imagens que você viu aí, durante aí, mostrando aí, a academia, as escolas, é trabalho social, do sindicato aí, nessa fusão. Nele Ivan Silva visitou. Gostou? Vamos ao palco. Vamos ao palco.